O que é que eu vou fazer? Eu vou encampelar, eu vou encampar E 오더니! Os sonhos não lembram do meu trabalho Agora o seu portão se ancirá Será que ela vai querer? Agora que o seu amendo sim Se eu estou ainda logo, o teu coração é o meu trabalho O seu casal fonte cuem Esse casal comigo é bom te mostrar Um lembrame do meu corpo Str utterando o meu trabalho Se inscreva no canal. Música 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 Vamos fazer uma homenagem a eles que são uma das bases dos bairros. Vamos fazer um pedacinho dos bairros. Música 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 Música